Com informação falando sobre a segunda maior apreensão de drogas nas regiões norte e nordeste de todos os tempos. Foram 5 toneladas de maconha apreensada, meu povo, mais uma vez. A Polícia Rodoviária Federal de Sergipe conseguiu interceptar uma grande carga de maconha. Olha só aí na tela do BG as caixas e tabletes, mais caixas e caixas, mais tabletes e mais tabletes que estavam escondidos em uma carga de produtos de limpeza. Toda essa droga foi encontrada em uma carreta que saiu do Paraná e tinha como destino final o estado de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga seria distribuída em Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Todos os detalhes dessa grande apreensão de maconha que aconteceu na cidade de estância, você vai acompanhar no decorrer da nossa programação jornalística e também agora com o repórter Marcos Couto. Põe aí na tela do BG. Foi a Polícia Federal que conseguiu apreender essa droga aqui, várias caixas, 125 caixas de entorpecente. Dentro delas, maconha. O homem que conduziu o veículo foi abordado no município de estância, só que os policiais federais já estavam de butuca e aí deram voz de prisão. Aí, por surpresa, vários tabletes, várias caixas apreendidas e o total, 5 toneladas de entorpecente foram apreendidas. Ou seja, mais um trabalho no combate ao crime. Aqui o agente federal, Márcio Lopes. Exatamente, Marcos. Nós recebemos a informação de que nesse feriado de finados viria uma grande quantidade de maconha para a região nordeste do país. E ela passaria pela BR-101. Uma parte ficaria no estado de Sergipe, outra parte iria para Lagoas e Pernambuco. Então, nós intensificamos as operações policiais na BR-101 nesse período de feriadão. Nós fizemos uma operação e abordamos uma carreta bitrem. Nessa carreta bitrem, ao fazermos uma revista na carroceria, nos deparamos com essa grande quantidade de maconha. Inicialmente, o que se tinha em tela era o quê? Uma carga legalizada de matéria de limpeza. Exatamente. Só que tinha droga na estado. Exatamente. Nos dois vagões, nos dois vagões tínhamos maconha e também produto de limpeza. E na hora da abordagem, o motorista chegou a dizer o quê? Ele entrou em evasivas, ele respondeu de maneira contraditória em relação à origem daquela carga e para onde ele iria também. Então, tudo isso aí aumentou a suspeição em relação a ele. Aí, nós fizemos uma revista na carroceria, só levantamos a lona, já nos deparamos com a maconha. Ou seja, não teve nenhum trabalho de esconder, de camuflar, né? Não teve, não teve. Realmente, não teve. Era somente tirar a lona que já nos deparávamos com a maconha. A carga lícita de material de limpeza, o destino dela era para o estado de Pernambuco. A carga ilícita, pelas nossas investigações, os trabalhos investigativos, dão conta de que parte dela ficaria aqui no estado de Sergipe, outra parte iria para Lagoas e também no estado de Pernambuco. Pelo volume, né? Pela quantidade grande de maconha prendida. E os compradores ou os proprietários desse material, a polícia já tem uma pista, já tem sinais que possam apontar o direcionamento? Isso. A investigação, ela está no início, foi instaurada o inquérito policial e, posteriormente, outras medidas legais serão tomadas. Essa apreensão, 5 toneladas. Mas a informação é que a Polícia Federal já chega à segunda maior apreensão de entorpezentes. Exatamente. Essa foi a segunda maior apreensão de maconha de todos os tempos da região Nordeste e Norte do país. E a primeira foi nossa também, que foi no dia 17 de agosto, último. Nós apreendemos quase 6 toneladas. Um pouco a mais dessa. 6 com 5, 11? Exatamente. Totalizando do início do ano, de janeiro até agora, novembro, nós já apreendemos aproximadamente 14 toneladas de maconha prensada. O carro pertencia ao motorista? Exatamente. Estava em nome do próprio condutor. E como foi o acerto para ele trazer essa droga do Paraná? É, no primeiro momento da entrevista com os policiais, após acharem a droga, após ter tomado a voz de prisão, ele disse aos policiais que receberia no local, após a entrega, em torno de 50 mil reais.